Aqui, então, um dado extremamente importante. Dependência química. Ela vem aumentando em todas as internações, nas emergências, tanto do IAP quanto do Pax, aumentou o número de pessoas com dependência química, reduziu de transtorno de humor bipolar, depressão e esquizofrenia, diminuiu, mas aumentou a dependência química. Por isso que nós precisamos de três CAPs, álcool e droga, no município. Melhorar esse processo, a retomada do PNT, gestor municipal de rede de atenção de urgência, com a participação de várias coordenações e hospitais, visita e monitoramento dos leitos de retaguarda das urgências em parceria com os técnicos da Secretaria Estadual de Saúde. Então, a gente visitou todos os hospitais, contou o leito, verificou se estava sendo utilizado, se não estava sendo utilizado para outras demandas do hospital. SAMU demanda-se do Ministério da Renovação da Frota, solicitamos a renovação da frota. E aí E aí E aí E aí E aí